Hoje é o dia 10 dos 100 dias que eu vou ficar sem comer açúcar e eu quero trazer hoje a informação que eu tive lendo que a quantidade de frutose na comida industrializada, eu estou falando aqui da comida industrializada, aquela que vem toda em pacotinhos, que já vem pronta, é porque na verdade barateia o preço do produto e também dá um aspecto muito mais crocante, mais dourado, quando são, por exemplo, frango assado, você vê que está super dourado, está com aquela capa crocante. Então, tudo isso é muito atrativo e é porque se coloca açúcar também. E tudo isso eles fazem também porque dura muito mais se eles congelarem esses produtos ou se eles querem que fique numa prateleira muito mais tempo, quer dizer, tem mais data de validade. A comida, além disso, fica mais gostosa e fica também viciante. Não tem aquela comida que parece que você tem que comer aquilo porque se você não comer parece que está faltando alguma coisa? Então, já viciou. E altera o nosso sistema de recompensa também. Aí, o que acontece? Que faz com que a gente queira comer mais daquilo para ter o mesmo prazer sempre, da mesma forma. E para quem quer deixar de comer o açúcar, o ideal é começar pelo refrigerante, porque é um dos que tem mais açúcar puro lá. Os sucos também é recomendado. Isso me pegou por surpresa. Assim, eu já sabia que tomar muito suco era muita fruta concentrada, né? Então, o que não seria interessante. Mas não sabia que ela era também considerada como se fosse quase que um refrigerante. É claro que é muito melhor tomar um suco de laranja normal, de fruta, do que um refrigerante, mas ele está catalogado, digamos que, na prateleira dos que devem ser evitados, é esse. É refrigerante, sucos. Só que assim, o suco aqui, ele está se referindo mais àquele que é de prateleira também, tá? Não ao natural. Só que o natural também tem que tomar cuidado para o excesso que a gente toma, porque tem muita glucose. Então, vamos lá. Refrigerante, sucos processados, o chá chocolatado, as bebidas esportivas, que também tem açúcar, tá? Por muito que diga lá que é sem açúcar, vai lá ver o que tem, porque realmente tem. Então, outra coisa também é parar de adoçar tudo com açúcar de mesa. Quer dizer, aquele açúcar mesmo que a gente coloca com a colher. E aqui, ele inclui também o mel. É uma coisa que eu usava muito, o mel. Muito, muito, muito não. Mas assim, de vez em quando, numa panqueca, eu tinha o costume de colocar um pouco de mel, por exemplo. E ele está falando que não se deve comer tanto mel assim, tá? Então, inclui o açúcar de mesa, que é o açúcar que a gente coloca a colherada, o mel e também diminuir o consumo de comida processada. Por quê? Porque já indica aqui que tem todas as sobremesas, os bolos, os biscoitos, os sorvetes, das frituras, tudo que é processado, acabam colocando açúcar para, como eu falei, ter melhor sabor, fica com melhor aspecto e também para ter mais conservação. Quer dizer, para durar mais tempo numa prateleira. Cuidado também, porque a frutose está até nas comidas processadas salgadas, tá? Então, mesmo que você pegue aquele biscoito de água e sal, vai lá ver, tem açúcar. Então, gente, a gente parece assim que não tem para onde correr, porque tudo tem açúcar. Tem um cara, um endocrinologista, que ele se chama Robert Lustin. Ele fez um estudo muito interessante. Ele tirou, por exemplo, 90% de açúcar das crianças, da alimentação das crianças, e ele substituiu por amido. E em somente nove dias, ele já viu uma grande melhora nos parâmetros da síndrome metabólica. Então, para vocês verem em pouco tempo, como já pode dar diferente, tá? E também se fala que o efeito da frutose na saúde, em geral, é muito pior, por exemplo, do que a insulina. Então, tomar, por exemplo, um copo de suco de uva concentrado, que eu tomava, tá? Um copo de suco de uva concentrado e uma cerveja, para o nosso fígado, é praticamente a mesma coisa. Então, comida de verdade, como frutas, não fazem mal, mas o processamento é que faz toda a diferença. Então, esses sucos que a gente compra de mercado, eles são processados. Não tem como, são processados. Então, e o mesmo acontece se você come, por exemplo, a diferença entre uma batata e uma batata pura. Você cozinha a batata, coloca um pouco de azeite, coma a batata, pronto. Mas se ela se converte num purê, mesmo que seja feito em casa, essa batata você já processou, já colocou um monte de misturas. E se for do mercado, já processada, aquela que vem pronta, é só você misturar e aquecer, e até, eles dizem para você colocar no microondas, que é a pior coisa do mundo, aí está mais processado, aí com certeza vai ter muitos mais elementos, como o açúcar, que em casa, por exemplo, você não colocaria. Então, toda a carga de frutose que nós comemos, como por exemplo, nós podemos comer essa carga de frutose num suco só, porque, por regra geral, você não faz um suco de uma laranja, você faz um suco de duas ou até três laranjas, né? Isso vai direto para o fígado, e esse excesso que já vai direto para o fígado, ele eleva o fígado ao que se chama lipogenese de novo. É esse nome mesmo, lipogenese de novo, tá? Por quê? Como o nome sugere, é a formação de gordura de novo no nosso fígado, tá? Então, parte vai para a corrente sanguínea, e a pessoa pode ganhar mais peso, mais colesterol, doenças cardiovasculares, outra parte pode ficar no fígado, em forma de, o que se chama de osteatose, osteatose hepática, ou que todos conhecemos como gordura, gordura no fígado, tá? E hoje em dia tem muitas pessoas com gordura no fígado, e essa gordura no fígado, o que vai acontecer? Vai se transformar em triglicerídeos, que faz com que acumulemos a gordura em volta dos órgãos, e vai piorando a nossa resistência insulímica. Então, a frutose em excesso acaba causando resistência insulímica, e uma coisa também a ter em conta, são todos aqueles alimentos salgados, processados, como eu falei, que com certeza tem açúcar também para a conservação. E quando você for comprar algo já processado, você tem que procurar lá as letrinhas, que são bem pequenininhas, eu tenho que ficar levando óculos para poder enxergar, e às vezes nem consigo ler direito, porque é bem pequenininho mesmo, onde estão lá os ingredientes, tá? Porque às vezes você procura lá se tem açúcar e você vê que não tem, em todas aquelas letrinhas lá, açúcar não tem. Então tá, só que eu descobri que existem para o açúcar 56 nomes diferentes, e eu vou falar aqui alguns deles para você ficar alerta aí. Xarope de milho, maltose, suco de cana evaporado, melaço, açúcar invertido, eu já tinha escutado isso do açúcar invertido, mas eu não entendi o que era não, é açúcar, tá? Dextrose, galactose, glicose, xarope de arroz, manitol, xarope de ágave, maltodestrina, frutose, xarope de alfarroba, sacarose, extrato de malta, néctar, glicose de milho e por aí vai, porque ainda tem mais. Então você percebe que isso acaba nos enganando, porque o comum é ir em busca daquela palavrinha açúcar, só que a palavrinha açúcar está, digamos que com um disfarçado, né, com outro nome diferente. Então toma cuidado quando você for fazer as tuas compras de mercado, e quando você comece a ler todos os ingredientes do que você quer comprar, para saber se realmente tem algum desses nomes aí, porque tem a ver com o açúcar, tá bom? Então, por enquanto, eu estou bem, amanhã de manhã, às seis da manhã, que é mais ou menos a hora que eu me visto, eu levanto às cinco, tá? Mas entre que faço uma coisa, outra e tal, acabo fazendo café da manhã, junto com a garota que trabalha aqui em casa, até sair na rua, né, até sair para caminhar. Mas amanhã eu vou me pesar, para saber se nesses dez dias deu algum tipo de diferença, pelo menos no peso, tá? Eu não tenho ainda como fazer os exames, porque eu quero esperar os cem dias, tá ok? Mas posso ir de cada dez em dez dias, verificando se há alguma mudança no peso ou não, tá bom? Então amanhã, dia onze, eu vou trazer essa informação do peso para você. Beijo!